É isso aí senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Estamos de volta aqui com mais um episódio de Zou Chouces. Pois é, escutei os comentários de vocês, vocês pediram em caixamos nós mais uma vez em mais um episódio. Dessa vez eu cheguei a concluir o episódio anterior, não em vídeo, mas aí eu vi que não deu muito bom, não gostei do resultado que deu ali no que a gente fez e a galera me falou que tem como fazer algumas coisas ali para poder salvar uma das mulheres que aparece e conseguir outros sinais diferentes e por aí vai. Então para hoje, novo jogo aqui, vamos iniciar novamente, se você ainda não assistiu a nossa primeira parte, confere a nossa primeira parte lá para poder saber o que aconteceu, minha primeira reação com tudo isso que está acontecendo aqui. Vamos assinar o nosso contrato para começar a trabalhar nesse zoológico do ruim, atacado demais. De toda forma eu vou deixar passar todo o diálogo porque pode ter pessoas que estão assistindo pela primeira vez, até porque é um lançamento o jogo. que acontece no zoológico do ruim, né? Agora, vamos começar. Primeiro, pegue seu PDA pessoal, é necessário interagir com todos os objetos de trabalho. Felicidades, você fez o primeiro passo para se tornar parte da nossa família de Zoológico do close-knit. Espera, o que é isso? Eu vou descobrir depois. Pronto, a partir desse momento, na hora que eu acordasse, era um soco na boca do velho e pé no mundo daí, né? Pé no mundo daí, e nem mais conversa. Você está awake? Bom, se inscreva, é hora de ir para o trabalho. O que diabos? O que você fez comigo? Eu tomo cuidado da sua saúde. Opa! Vamos lá, vamos tentar ser o mais breve possível em tudo o que a gente vai ter que fazer aqui, para não enrolar muito, né? Não posso adiantar essa parte. Tá bom, a gente tem que pegar duas ervas e um vegetal. Vamos lá. Duas ervas. E um vegetal. Foi. Aqui vai ser aquela parada nível speedrun. Meu Deus, como é que toda a vida eu me assusto com isso? Ah, meu Deus! Toda a vida eu me assusto com isso, cara. Mesmo bodega, toda hora, mano. Deu um pulo da cadeira aqui, mas ainda solto que eu não estava o negócio na mão. É a terceira vez que eu jogo, é a terceira vez que eu me assusto. Vamos lá para a girafinha. Vamos para a área da girafa. Vamos lá. O trem vai para a estação atual. Os girafinhas. Quem gosta de girafa, deixa o like. Então, estamos na estrada de girafinha. Agora, escutem-se, eu não vou repetir duas vezes. Essa é a nossa estrada de veterinária. Aqui você vai misturar medicamentos para nossos animais. Eles estão enfermos? Bem, eles podem ser. Nós precisamos monitorar a saúde dos animais. Nós temos alguns pequenos especiais, então a ideia de que qualquer coisa aconteça com eles é da questão. Tente isso seriamente e nós devemos todos estarmos seguros por outro dia. Follow-me. Essa é a nossa fábrica de cozinha. Para coletar feces para testes, você tem que alimentar o animal a sua comida favorita. Aqui é onde você vai prepará-la. Escolha a receita da lista. Corte, misture e pronto. Excelente. A Sue precisa para aqueles que não estão afraid de perguntar. Mas, ainda mais, precisa para aqueles que encontram as respostas themselves. Ok, suficiente de chit-chat. Você precisa escolher a girafa. Vamos lá, girafas. Vamos cozinhar. Vamos cortar as ervas. Precisamos de 3,5 kg. A metade é mais ou menos aqui. Então, mais ou menos aqui. Cara, foi perfeito, hein? Sensacional. Vamos cortar de novo. Precisamos da metade. Melhor passar do que faltar. Perfeito demais. Retirar, aceitar. A comida está pronta, meu irmão. Vamos descer o carrinho aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para a gente coletar por enquanto, mano. Eu tenho que estar dando uma olhada aqui se tem algum... Acho que por enquanto a gente não vai precisar de nada mais. Se eu puxar esse carrinho... Deixa eu prestar atenção em uma coisa que eu não prestei a primeira vez. Ali do lado esquerdo... Caraca, um bicho gigante passando, mano. Eu não sabia disso, não. Eu nunca pensei que um zoo poderia ser organizado assim. Um treino? Um troleiro? Sim, Paulo. O nosso zoo é bastante uníquo. É a nossa honra. Você não vê nada assim em outros. Honra? Mas por que o zoo foi fechado durante o segundo ano? As pessoas dizem que o zoo vai por momentos difíceis. Como eu sei? Eu sou apenas um simples homem. O tempo em e o tempo em e o tempo em. Quanto tempo você trabalhou aqui? Lá, eu tenho que... Deixa eu admitir, rapaz. Vamos, mova o troleiro. Essa é a entrada para a encrolação. Para abrir a porta, você precisa inserir seu PDA no terminal de encrolação e selecionar a encrolação. Agora, ensinem nossos pequenos criaturas. Pegue o bicho e coloque a comida na área alimentação. Para pegar. Não deixa eu levar logo? Não deixa, não. Vamos aqui. Oi, minhas queridas. Por enquanto, vocês estão de boazinha, né? Vocês não fazem mal nenhum a mim, não. Só talvez se eu ficar aqui por muito tempo, será que ela se transforma num ruim aí? Atacar do bicho horrível. Vamos lá buscar o outro equipamento. Tá, agora literalmente o velho pede para a gente coletar a merda da girafa. Desculpa o linguajar, mas é literalmente assim que ele fala comigo também, cara. Tá, meus amigos. Muito alto. Muito alto. E aí, põe. Vamos ver onde é que vai ter. Na última vez, tinha escudido na moita. Não tem nada para lá. Elas andaram ali. Obrigado, minha querida. Eu acho que o jogo me avisa quando tiver suficiente. Aí, foi suficiente. Tarefa concluída. Vamos agora devolver aqui o equipamento. Eu quero tirar a temperatura, se eu não me engano, agora. É isso mesmo. Queria levar outra coisa comigo, mas não tem como. Então vamos aqui tirar a temperatura dela aí para saber qual é a que está mal. Tem uma que está ali, tem duas aqui. Vamos aproveitar. Eu acho que dessa distância aqui já dá, será? Pelo menos elas não saem correndo ali. Tá. A temperatura dessas aqui estão boas. A outra está ali. Essa daqui vai estar um pouco febril, se eu não me engano. Opa, vai, 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 vai. Ah, vai dar tempo, não. Deu. Parefa concluída. Vamos lá devolver. Vamos aqui sair do recinto da girafa. Vamos voltar lá para poder preparar o negócio para melhorar a temperatura da girafa. Para ver se ela fica melhorzinha da saúde, né? Vamos voltar. E voa lá. Vamos agora pegar as fezes e depositar por aqui. Deixa o velho falando só aí que a gente não precisa não. Vou colocar isso ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra coisa. Não consigo não. Bom, a gente vai ter que fazer um tempera lax. Se eu não me engano. Meu personagem anda muito assustado. Nunca entendi porque meu personagem se assusta com esse cidadão aqui mesmo. Ative a alavanca. Tem que se assuja com esse cidadão. Foi. Ué? Está na parte de dentro. Ah, pistola. Pistola de dados. Está aqui. Vamos lá. Recarregar ela. Como a gente já sabe exatamente o que vamos fazer, então bora lá. Bom, aqui nesse caso temos que ir por apoio. Cleo. É você. Chloe. Toma. Concluído. Volte para o trem. Uma parada que eu esqueci de comunicar é que o jogo já atualizou umas duas vezes daquele primeiro vídeo para cá. Então, algumas coisas estão acontecendo no cenário. Por exemplo, apareceu a sombra de um bicho correndo ali que não tinha na primeira vez que eu vim aqui. Isso aí já é novo. É legal. A gente agora pode... Podemos voltar, se eu não me engano. Volta lá para o hub. Se eu não me engano, a gente vem para cá. Mas eu acho que é ele que vai abrir a porta para a gente. Não posso interagir aqui. Será que eu posso vir aqui? Eu venho aqui depois. Vai que tem acesso a tudo. Eu não posso fazer nada, mano. Vamos pegar logo isso aqui para a gente. Recursos. Pronto. A Ferrari do velho ali. E... Nossa. Cadê minha esposa? Ah. Se eu não interagir com aquilo, será que eu não dou comida para ela e não vai dar ruim depois, cara? Como é que seria isso? Verificar o próximo recinto. Será que eu posso diretamente ir para o meu trabalho ou ela vai ficar me esperando? Até porque, olha, ela não está mais me esperando ali, né, cara? Ela não está mais me esperando. O que se eu deixar ela batendo na porta aí? Ah, vamos fazer isso, cara. Deixa eu seguir essa... 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 Essa história dessa forma. Ela não está mais me esperando. Vamos lá então pegar a carne para ela. Ok, chegamos aqui. Deixa eu ver onde tem carne. Está aqui. Só tinha isso de carne mesmo. Olha só. Talvez se eu não entregasse a carne para ela, talvez alguma coisa mudasse na história. Vamos lá entregar. Pronto, acabou. Não tem mais diálogo não? Foi. Agora vamos aí. Eu vou fazer uma parada diferente do que eu fiz no vídeo original, no primeiro vídeo lá. Que é ir para a área dos cangurus. Vamos para a área dos cangurus. Vamos saber o que eles precisam. Para não ficar 100% igual ao primeiro vídeo. Canguru, deixa eu ver se eu consigo ir. Eu não estou encontrando a foto dos... Ah, está lá na parte de baixo. Precisamos de duas ervas e dois vegetais. Só preciso pegar... Ervas. Pronto. Já vamos direto. Canguru. Eu não fui ainda nessa área. Não faço ideia de como é que seja lá. Então vai ser interessante. Isso aqui vai ser totalmente inédito para mim. Vamos lá. Depois a gente prepara. Vamos logo lá para a área dos cangurus. Vamos seguir essa linha aqui. A linha de raciocínio do jogo aí. Para a gente poder ir avançando aos poucos. E a gente chegou aqui. Vamos então preparar a comida deles. Logo. Vejamos aqui o que a gente precisa. Canguru. Canguru. É, ervas. Cozinhar. Vamos cortar aqui. Eu preciso cortar. Dois quilos. Cinco e quatrocentos. Eu preciso de dois quilos. Eu vou chutar que dois quilos esteja mais ou menos aqui. Cortar. Necessários. Desvio. Cara, foi muito bom. Ok. Vegetal agora. Vegetal a gente precisa de um quilo. Mais ou menos isso. O homem é the past player. Na medida certa, cara. Meu amigo. Está tudo pronto aí. Vamos andar com uma parada aqui. Vamos tirar. Primeiramente pedir para sair, né. Essa área, como eu falei, é a área nova. Olha só. Vamos coletar isso aqui. Qualquer coisa pode acontecer aqui. Eu não estou esperando. Então, vamos lá. Vamos levar o carrinho. Depois eu penso. Depois eu penso em alguma outra coisa. Aquela placa ali. Eu acho que dá para pegar ela. Isso ali também. Opa, telefone. Tocando. A gente tem que atender. É bom. Para a Lore. Opa. Espera aí, amigo. Chegou. Se entupitou. Será que é a mesma ligação do outro local? É o mesmo diálogo do outro caminho. É o mesmo diálogo do outro caminho. Ah, tá bom. Bom, conseguimos aí a senha. Depois a gente vê aí. Quando a gente voltar lá. Vamos pegar. Pegar tudo que é necessário aqui. Anthony. Deixa eu ver se vai ser o mesmo áudio. Sempre nessa. Acabei de ver algo horrível. Disparei um dado letal. Mas um não foi o suficiente. Foram necessários cerca de 300 miligramas. No caso, três. Não, mas funcionou. Porra, funcionou. Estou vivo. Ah, e aqui é padrão. A gente já manja do que tem que ser feito aqui por enquanto. Vamos pegar tudo isso aqui. Ver se tem mais. Tem outro ali no canto. Tem outro ali em cima. É? Não. É não. Pare... Pareceu que fosse. Ah, tem muitos aqui. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que já é o suficiente. Será que eu consigo coletar algum desses... Aqui, ó. Consigo. Opa, tem mais aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Só aparece uma vez no jogo. Só aparece uma vez. A gente tem que pegar logo agora. Pegamos. Pegamos. Foi. Opa, tem mais aqui. É só nota, sabe? Eu acredito que isso deve influenciar nas conquistas do jogo. Para quem for fazer conquista na Steam. Eu não curto essas paradas quando é no PC. Eu prefiro no Playstation. Vamos abrir aqui o recinto dos cangurus. Vamos estar observando aqui como é que é. Não conheço. Oi, Amy. Sene. E aquilo, velho. Parece... Não vou nem dizer o que é que aquilo ali parece. Vamos pegar aqui a comida. Vamos pegar o negócio de temperatura. Já vou mandar logo a temperatura. Brabíssima demais para eles. Oi, meus amigos. Está tudo bem? Nenhum quer cair na porrada para cima de mim, não, né? Que gente dormindo. Comida é ali. Amigo, ali parece que não está muito bem da saúde, não. Coloca aqui, mais ou menos. Se eu consigo girar para o lado. Cene e Amy estão nice. Wally está mal. E o pênis também. Né? Temperatura foi. Pode sair, amigo. Vamos guardar aqui. Cene já foi. Tá bom. Só são quatro, né? Nessa área. Então está tudo sossegado por enquanto. Guardou. Vou fazer isso. Vou fazer... Pegar o cocô deles. E o outro é o... Não sei se preciso fazer um negócio sonoro, cara. Esse aqui é um negócio de santo. Para ver se tem feridas, né? Vou fazer logo isso aqui. Vou fazer esse negócio aqui, ó. Nem sei se é necessário fazer. Foi. O cocôzinho. Eu não sei se... Se é importante a questão do time. Para poder fazer tudo aqui. Se eu demorar muito. Se eles vão ficando pior. Ó. Foi. Carefa concluída. Vamos... Opa. Tem que fazer isso aqui ainda. Que eu acho que ainda temos. Eu acho que não foi concluído. Só se concluir agora. Também não concluiu não. Deixa eu ver se foi concluído ou não. Coletar... Coletar... Medir... Análise de sangue fezes... Enviar. Mas eu ainda acho que temos que coletar mais ainda. E não foi o suficiente. Tá, vamos lá. Vamos enviar. Colocar isso aqui. E nossa pistola... Nosso medidor do som aqui também. Uma coisa boa nesse momento é... Eu vou tirar o sangue... Para ver. Eu já vou andar com essa pistola aqui. Não. Não, não, não. Não é isso que eu quero, não. Vou tirar o sangue. Vou andar com essa pistola aqui. Só para garantir. Não estou sem munição. Nem adianta muito. Vamos aqui, ó. Bom, e vamos tirar o sangue de todas. Para poder fazer a análise, né? Bom, já coletei todos agora. Vamos voltar. Bom, vamos lá voltando, rapaziada. E eu percebi que tanta temperatura e a questão de som ali... Estão incomodando a eles, né? E vamos entregar o exame de fezes e o exame de sangue... Para ver o que vai acontecer com a rapaziada aí. Deixa eu pegar o exame de fezes aqui. Concluído. E agora o de sangue. Foi. E agora vamos analisar como é que está a situação deles. E agora eu preciso curar os animais. Eu tenho que saber o que aconteceu com eles. Bom, como eu falei, tem dois lá que estão com problema de som e temperatura. A gente vem aqui em diagnósticos e vamos marcar aqui som e temperatura. E vai dar meningite. E a gente vai então colocar aqui... Causado por uma infecção. E aqui, deixa eu ver o que vai nos ajudar com infecções. Provavelmente, alergia. Doenças no sangue. Isso aqui... Deixa eu ver. Tranquila. Não, não é aquela não. Aquela é tal. Não... Vamos descendo mais um pouco aqui. Também não. Grip. Não. Minigite. A gente precisa criar dois desse. Já vamos levar os dois. Pronto, levei os dois. Foi. Tá. Deve ser me avisando que eu tinha deixado. Vamos carregar a nossa arma aqui e deixar no ponto. O ruim é que se aparecer alguma coisa agora... Não era para ter carregado. Sei lá. Se arrombar a porta... Arrombar, não. Provavelmente está muito no início do jogo. Acho que não vai acontecer na nossa. Olha só. Tem cocô também. Eu não vi, não. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que fazer de cocô também, cara. Não vai funcionar. No caso aqui, eles estão com gripe, mano. Tem que criar três desses aqui. Aí eu vacilei. Pronto. Agora com a munição certa, eu tenho agora sobrando ali. Mas aí não foi perdido não, porque se eu não me engano, na área dos pinguins, a gente vai precisar de meningite. Então está tudo de buenas. São três ou são dois? Enfim, a gente vai descobrir. Não posso deixar ele ver. Ele está seguro. Não vou arriscar atirar ele me vendo. Porque senão... Ixi, ele quando me vê, cara, ele sai correndo. Os cangurus são os mais difíceis de tratar, porque eles... Estão correndo demais, cara. M está bem. Não sei se pegou, hein. Foi. O primeiro eu perdi, mas não tem problema, não. Eu fiz três, então parecia que eu sabia que eu ia errar, cara. Não é que deu tudo certo. Deu tudo certo. Deixa eu ver se estão todos curados. Todos curados aqui. Agora a gente vai voltar para o próximo recinto. e vamos andando até chegar no trem, pois a chance de acontecer alguma coisa ruim é grande nesse momento. Sempre que a gente finaliza uma área, pode ser que aconteça alguma coisa de ruim. Eu tenho que estar... Eu tenho que estar aqui, né? Vou nem carregar... Olha, o telefone tocando. Está vendo? Não tinha isso antes. Eu não lembro. Ah, tinha. Isso aí, tinha. O que está com a senhora? Oh, nada. Uma mulher chamou. Tinha procurando alguém chamado CJ. Se procurando para o seu marido. Essa é a outra coisa. Mas CJ não é um santo. Sempre se mantém com algumas garotas e falam com a espécie que ele está no labo. E nós nem temos labos aqui. De qualquer forma, esquece. Por que eu te chamo? Tem uma entrega de comida logo e você precisa gritar um pouco de carne. Entendeu? Sim, senhor. Excelente. Eu te chamo depois. Ok. Vamos voltar. Eu não acho que vai acontecer alguma coisa, mas de toda forma... Vamos lá. Acontece. Claro que acontece. E aqui a gente consegue... É o primeiro momento que a gente percebe que deu ruim e o nosso personagem foi infectado com alguma coisa lá naquele momento do começo do jogo. Colocar o carrinho para dentro. E vamos voltar para o hub, né, pessoal? De volta aqui no hub. Eu não sei se eu tenho materiais necessários para tudo aqui agora. Não sei se ele vai me telefonar. Vamos abastecer novamente aqui o carrinho. Temos vegetais e evas. Vegetais e evas. Tem duas evas e um vegetal. Deixa eu ver aqui agora. Como é que eu sei a receita? Eu acho que tem como saber a receita aqui. Espera aí. Eu só tenho certeza aqui, né? Girafas, gorilas, gorilas. Vegetais e evas. Vou ter que saber aqui, rapaziada. Tá, é dois e meio de vegetais e um de erva. Uma coisa que eu lembrei é de investigar o armário aqui do cara, já que a gente tem a combinação do cadeado dele. A mulher nos passou no telefone. E vamos aqui pegar... Não podemos esquecer nada. Está ali o laptop de bolso. testando medicamentos experimentais em espécies mutantes. Eles não funcionam durante a fase de frustração. O processo patológico de divisão celular deve ser concluído. Em outras palavras, o organismo deve sofrer mutações completa. O acesso aos medicamentos experimentais se encontra na estação veterinária. Muito bem. Retorna ao hub e ativa a alavanca de abastecimento. Ah, eu tenho que fazer isso também. Legal isso aí. DJ. Isso aqui, cara. Eu abro, mas é só a roupa aí do cara. Não tem nada. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Skate. Só quando chegar naquela outra área que a gente vai ter acesso a isso aí. Bom, aqui tem uma parte bem bizarra que é acessar aquela alavanca, né? Eu vou cortar a carne as coisas aqui agora. Pronto, acabei de cozinhar aqui, deu tudo certo. Agora eu vou decidir se eu vou interagir. Eu acho que é necessário. Deixa eu ver se eu conseguiria. Olha, dá pra mim ir sem mexer naquilo. Eu acho que eu vou... Eu vou fazer diferente porque na última vez a gente fez isso exatamente assim, só se eu não poder. Só se eu não... Vamos aqui para a área dos gorilas. Parece que eu posso. Então, a mulher vai ficar viva por mais um dia. Bom, vamos lá. E aqui... Só se alguma coisa no jogo mudar. Mas era meio que de boas. Aqui, se fosse a minha primeira vez aquele telefone ia tocar, né? Nossa, fazendo barulho ali, já me assustei. Eu não acho que os barulhos dos animais são parecidos na vida real, cara. Mas também não posso falar muito não, já que eu não vi nenhum na vida real. Então, eu não sou a pessoa mais certa para comentar isso, não. Depois eu vou ali na outra sala, depois que eu for obrigado a voltar, né? E aqui temos o Dex, o Pepe, o Toy, o Chip, já estou com os itens aqui em mãos. E vamos lá, meus queridão, vamos rapidão aqui que eu já conheço todos vocês. Já essa aqui é a nossa terceira vez que a gente se encontra. É que uma foi em off e as outras aqui em gravação. Bom, deixa eu ver de onde é que eles estão vindo. Vai começar a tirar a temperatura deles aqui agora. Ó, sai da frente, cara. Volta de buenas. Cadê o outro? Tem um lá na parte de cima que é o Chip. o Chip simplesmente desce e é isso aí. o Chip, o Pepe. Ah, tá difícil hoje. Hoje tá difícil. Foi, deixa eu tirar isso aqui porque senão o outro ali na parte de cima. É o Dexter, É o Dexter que deve estar doente. Foi, Dexter está doente. Vamos agora pegar o Cocôzinho. Vamos com a missão mais importante do jogo. Limpar tudo, mano. Deixar nada aqui. Tô com a sensação pode dar muito ruim a qualquer momento, cara. A gente vai ter que ser bem rápido aqui. Aquilo ali, velho, tá muito nervoso, cara. Nossa, tá dando uma queda da FPS aqui. Nada. nada. Ah, eu deveria estar... Vou aproveitar que ele tá parado ali, ó. Já meti aqui, ó. Agulhada pra cima e pra baixo. Eu tava na dúvida de como é que eu de saber qual que já foi que eu removi o sangue ou não, mas é muito fácil. Depois eu já mostro pra vocês. Bom, pra saber é só a gente abrir o menu aqui e vai mostrar aqui, ó. Pepper e Thor. Vamos tirar os demais. Eu agora preciso tirar... Medir o som aqui de cada um. Quem é que falta? É que eu não sei. Aí, tarefa concluída. Eu acho que é agora, rapaziada. Só levar as análises de fezes e de sangue de volta pra lá. Eu tô prevendo que alguma coisa muito ruim vai acontecer, cara. Ontem foi com os pinguins. Hoje pode ser que mude essa sequência e eu tenho que tirar a análise pra poder ter certeza de que vai mudar aqui com eles. Vai dar ruim. Eu tô sentindo que vai dar ruim e como eu tô sentindo que vai dar ruim, eu vou fazer uma parada aqui antes que é parar aqui nesse ponto e coletar os itens que estão nessa área. já pra poder a gente ter itens necessários pra poder criar as munições. Tipo, vim aqui. Oi. Temos aqui temos esse o tablet do cara contando a história dele aqui. São quatro. Esse aqui é o segundo. Quando se transformou a carne pode a carne pode alcambar. ao acalmá-los. O português tá 10 de 10. Mais um aqui. Telefone não dá pra acessar. É só se a gente tivesse vindo aqui pela segunda vez. No laptop do Anthony conseguimos o 3 barra 4 aqui. Fisquete. Finalmente encontrei uma forma de curar esses malditos mutantes com os medicamentos experimentais. Encontrei o acesso em algum dos LB dos CJ. Parece que é um cara importante por aqui. dei uma injeção de tóxicos peralis ao mutante. E essa merda realmente funcionou. Excelente notícia. E já agora parece que os mutantes podem imitar diferentes doenças. Ficarei de olho nisso. Bom, a gente vai voltar. E nesse momento é o momento que pode acontecer qualquer coisa, cara. Eu vou ficar esperto aqui. É, foi de boenda. Pegamos as fezes. Agora o sangue. E foi, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema eu já vou logo criar três munições dessa letal que é o necessário para abater se caso dê alguma coisa ruim. Porque eu preciso saber como é que eles estão. Pronto. Se alguma coisa der errado eu já estou ter que trocar aqui. Não, essa daí mesmo. Letal. Ok, essa aqui cura. Vamos saber como é que eles estão ali. Enquanto... Opa. Aqui. Que bom. Deixa eu ver como é que eles estão. Olha o barulho que eles fazem, cara. Ah, temperatura e som. Só tem o Dexter. Eu acho que eu estou pronto para isso, hein? Isso aqui. Temperatura e som. Pronto. Exatamente isso que eu precisava, cara. Deixa eu ver quem é. Dexter. Dexter. Foi. Se transformou, cara. Mano, eu sabia, cara. Se transformou, mano. Cadê ele, amigo? Pô, ele estava bom todo. Opa. Eu atirei. Foi. Ai, carrega. Recarrega, mano. Não. Ai, meu Deus. Não diga que eu morri de alguém me ouvir, não, pelo amor de Deus. Que? Eu não morri, ele só passou por cima de mim, mas está tudo tranquilo. É... Estou bom todo. Não machuca os outros animais, cara. Não machuca. Não sabia que demorava 10 anos para poder recarregar, não. Não. lá vem ele. Foi. Recarrega de novo. Foi. É isso aí, meus amigos. Infelizmente, perdemos um amiguinho. E a gente vai ter que aspirar esse negócio aí. Eu vou ter que buscar o equipamento para poder sugar isso aí. O chup-chup lá. Está aqui meu amigo no meio do caminho. Começou a vomitar novamente aqui. A situação está ficando cada vez pior para a gente, né? Nessa altura do campeonato, só Deus na causa. Deixa eu só trocar os equipamentos aqui agora. se eu soubesse eu tinha levado esse aqui com a gente. Vamos lá, então. Bora. Vamos lá. Coletar. Pronto. E agora vamos voltar para o hub. Ah, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Bom, a partir desse ponto foi até onde eu mostrei para a galera no último vídeo. E isso aqui eu não mostrei ontem, não. Se a gente interagir com isso aqui, filtro de resíduos, a gente encontra uma mão. Uma mão, não uma mão, né? Darro. O que eu poderia fazer diferente aqui agora? A gente tem duas entregas aqui, ó. Tá vendo? Só que eu já sei o que é. Eu não queria mexer com isso. O que eu vou fazer? Eu tô pensando em ir logo na área dos pinguins fazer o que tem que ser feito lá. Só que eu acho que eu vou ter que ligar para o... Eu tenho que investigar a sala ali dos fundos. Se eu fizer isso, essa mão não dá certo ali. Antes que alguém peça para fazer isso aí, não tem como acumular. Os pinguins só precisam de peixe. A gente pode levar peixe agora para eles. Então a gente conseguiria, vegetais, a gente conseguiria fazer essa parada logo dos pinguins e o restante deixava para depois. Deixa eu ver. Peixe. Peixe só solicitar aqui, ó. Não tem carne, cara. A carne... Eu não sei qual é dos animais aqui que vai precisar. Talvez o hipopótamo. Acho que não, né? Mas a carne parece só para as criaturas que ficarem bizarras. São dois de peixe. Só para as criaturas que ficarem bizarras é que a gente precisa da carne. Aí eu tenho que pegar ali a carne. Para quem conhece sabe o que tem ali. E eu não quero fazer isso agora, tá ligado, mano? Não quero ter que fazer isso agora. Quero poupar a galera. Bom, eu vou preparar aqui a carne dos pinguins. Vamos ver o que precisa. Pinguim. Precisa de peixe. Cozinha de peixe. Cortar. Então seis. Tirar uns dois aqui. Aqui. Passou dois. Tá ótimo. Aceitar. Vamos lá, então, na área dos pinguins. Tá bom demais assim. E a gente já conclui todos os animais que temos disponível aqui, né? Vamos lá. Área dos pinguins. Vamos avançando aqui rapidão. O que pode acontecer agora... Deixa eu parar aqui nessa porta aqui primeiro. Eu não faço ideia porque... Anteriormente a gente veio aqui e um dos pinguins se transformaram. Eu não sei se ele vai se transformar novamente agora. já que a gente pegou uma rota e fizemos decisões diferentes. Pode influenciar em alguma coisa a mais. Vocês não acham? Temos mais outro laptop aqui. O 4 barra 4. Agora a gente vai saber toda a história aqui do cidadão. O que aconteceu com ele. Entregamos um pouco de carne fresca dirigidas ao hub. Isso é daquela hora ainda que eu não tinha visto. Droga, algo estranho está acontecendo comigo. Um desejo irresistível de comer essa carne crua. Minha mão agarrou um pedaço por conta própria e eu devorei quase sem mastigar. Aquele gosto doce na minha boca. Ih, o cara está se transformando em coisa ruim aí, velho. Bom, mas o que fazer não? O telefone está aqui parado. Não tem mais nada para coletar. Vamos embora. Vamos embora. Bom, eu vou só mostrar o início aqui. Está todo mundo... São muitos. São seis. Essa é a parte que é bem demorada dos pinguins. E... Só vou mostrar aqui o início aqui, pois demora muito. Vamos colocar aqui para alimentar eles. Talvez essa seja a parte mais demorada, mas essa parte eu já mostrei completamente no vídeo anterior. Então, vou colocar mais ou menos aqui que é onde eu consigo pegar todos de uma vez. Vamos lá. Luna. Luna já foi. A galera não está muito afim de comer. Lá vem o Coco. O Coco já foi. Temos aqui a Misty e o Kicker. Ou Tyker. Enfim. Rapaz, tirar o sangue aqui está muito difícil porque eles não estão parando quieto, mano. Eu acho que alguma coisa vai acontecer porque eu só consegui tirar o sangue do Coco e da Luna. Até mais, estão muito inquietos. Talvez eu tenha que mandar uma... colocar eles para relaxar um pouco para ver se eles vão dormir para ver se eu consigo fazer isso, tá ligado? Então, vamos voltar lá fazer as análises das fezes e do sangue que eu já coletei por enquanto. Calma, jovem. Apanhando aqui. Calma. Olha o braço do ombro. Como é que está? A situação está feia, viu, pessoal? Situação do amigo está feia demais. Vamos ver se a gente já consegue ver alguma coisa aqui. Eu tenho que analisar agora como é que está o sangue dele. Pelo menos esses dois que eu já colotei. Então, a gente já vai fazer o seguinte. Eu já vou mandar fazer aqui. Aproveitar. Eu vou mandar fazer quatro relax. Cadê? Tranquilizar antes. Está aqui. Um, dois, três, quatro. Vou pegar os quatro aqui porque se eu precisar já vou estar tranquilo em relação a isso aqui. Eu tenho que andar com a pistola também, né? Às vezes eu penso que a pistola de dado assusta a eles e é por isso que eu não consigo. É, ninguém arrombou a porta. Por enquanto está pegado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu já investiguei dois sangues ali, né? Coco e Luna está 100%. Hum. Eu tenho que tirar o sangue dos outros dois ali. Para isso? Ó, Coco. Tá, vamos lá. Eu vou aqui tranquilizando. Vamos testar isso aqui. Quem é você? Luna? Coco está de boa. Eles têm que ficar parados para eu poder fazer isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Rocky e a Misty também. Vai dormir. É demorado. Ó lá, dormiu. Vem aqui. Vem aqui. Esse aqui é o último, que é o Rocky. Tive que colocar tranquilizante em todos aqui, provavelmente. O jogo vai ficando um pouco mais difícil. Ai, tem mais cocô aqui, cara. Apareceu do nada. Os caras não fizeram antes. Ih, rapaz. Agora leva lá para o exame. Tá, agora... Não arrombaram a porta. Isso é bom. Eu tenho que saber o que eles têm aqui e quais são os sintomas. Vamos lá. Hum, vou ter que tirar e fazer o exame de fezes ainda. Meu Deus, é complicado ver essa parte, mano. Ah, eu encontrei três. Mas eu acho que ainda vai precisar de mais. Espero que não. Se nada acontecer agora com eles ali, é porque deu certo. Vamos ver. Ainda não, cara. Aí. A última. Apareceu ali missão concluída. Antes de eu ter pego. E vamos lá fazer o teste. Eu estou ansioso para ver se vai dar ruim ou não agora. Se alguma coisa vai mudar aqui naquela hora. naquela hora tem andado muito ruim. Foi. Bom. O exame está pronto. Vamos saber o que eles têm. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa agora. Oh. Não, não estourou. Isso é muito bom, cara. O que eles têm aí? Ah, som. Som três. Som e o sangue. Então vamos aqui descobrir o que é som e sangue. Deixa eu tirar isso aqui. sangue e som. Esse aqui. E é café leptospirose. Leptospirose. Vamos ver aqui se eu consigo. Esse aqui. Está procurando aí. Tratamento de gripe. Aqui. Vipal. Viptovital. Com três, né? Foi. A gente já equipa já ela lá, ó. E vamos fazer o nosso trabalho. Porque eu fui pago para poder fazer esse trabalho sujo aqui, cara. Cuidado dos bichinhos, na verdade, né? Pelo menos hoje nenhum pinguim vai ser morto no meu trabalho, cara. Nenhum. Olha que está de boa. Quem é que está de boa? É a Misty. Está mal. Vai, Misty. Tome. A Misty se transformou. Meu Deus do céu, Misty. Não estou acreditando, Misty. É a sorte que eu já vim preparado, mulher. É a sorte que eu já vim. Cadê? Não, foi outro que se transformou. Não foi a Misty, não. Teria como cuidar se eu tivesse feito o que tem que ser feito. Só que aí eu não sabia, né? Não. Calma. Ela tem que pousar para poder atirar, cara. Eu só estou com a munição certa. Na próxima eu vou trazer mais do que só isso, cara. para poder atirar. Para poder atirar. Para poder atirar. Um já foi. Não sei se pegou. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai. Sai de mim, capeta. Demônio. Ai. Eu me enra... O que é isso? Eu estou voando. Eu estou fora do mapa. Ai. Pera aí. Que isso? Sai de mim, demônio. Não sei se o segundo tipo pegou ou pegou, não. Pera aí. Estou com a munição errada. Pera aí. Está tudo errado aqui. Cadê? Injeção letra. Eu estou com ela mesmo, cara. Estou com a munição certa. Não. Não. Tome. Corre. Eu tenho que... Nossa, vai dar muito ruim. Coitado dos pinguins, cara. Será que a porta está aberta? Na outra... Na outra ele arrombou a porta. Eu vou ter que fechar a porta. Meu Deus do céu. Vai dar muito ruim aqui. Coitado dos pinguins. Estava sendo atacado ali. Eu preciso salvar um deles. E eu ainda tenho que curar ali. Antes que... Cara, se transforma mais de um ao mesmo tempo. O tanto que isso aqui pode dar mal, cara. Eu já vou aproveitar e vou criar. Facilei demais, cara. Eu tenho que criar muita munição dessas aqui de letal. Para essas horas. Bom, tem como criar a munição. Para tentar curar depois que se transforma, cara. Mas aí... Eu não tenho ainda. E eu não tenho. Porque eu ainda não tive essa conversa ainda com o doutor. Para poder... Criar. Eu acho que tem como, né, pessoal? Eu estou falando isso assim, mas... Vai. Injeção letal, né? Tem até informando ali. Para você não... Se atrapalhar e colocar errado, cara. Vai, baculim voador. Foi. Eu era para ter trago. Aí. Conseguimos. Porém, a gente tem que cuidar dos nossos amiguinhos aqui ainda, né, cara? Deixa eu ver. Coco, Luna... Daisy está com um problemazinho. Foi. Agora, você. Parabéns. Agora, vamos lá. Salvar... Sugar. Usar o chup-chup lá no monstro. Ai, meu personagem tem que... Tem que estar morrendo. Aos poucos. Eu estou sentindo que eu estou morrendo. Olha aí, ó. Estou me transformando num personagem Resident Evil. O zumbi. Vamos agora guardar isso aqui. Eu vou andar. Com o chup-chup aqui. Pronto. E vambora. Supi, supi, irmãos. Sugou. E é isso. De volta ao hub. Bom, e agora vamos ver o que vai... Você está aqui? Paula, trouxe um almoço. O carne que me deu foi incrível e delícia. Gina tem três servos. E eu prometo de levar o resto para o seu amado padre. Oh, alguém chegou. Olá. Você trabalha aqui? Ei, o que você está fazendo? Eu gostaria de ir! Ah! Bom dia, Paul. Como foi a sua noite? É hora de alimentar a mãe. Uma legenda que é bom mandou a... Uh-oh, parece que a mamãe está particularmente hungry hoje. Bom dia, Paul. Diga a mãe. Bom apetite. Paul não salvou a jornalista. Ele não avisou Lily sobre a origem da carne. E a sua visita com a... Uma refeição feita com carne. Peraí. Peraí. E a sua visita com a refeição feita com essa carne se tornou fatal. Lily caiu na armadilha de dock e todo mundo se quebrou. Ixi, é complicado. Na próxima vez não vou dar comida. Está disponível um novo animal. Como a gente chegou no final, ali, como vocês conseguem ver, finalizando, a zebrinha apareceu. A zebrinha apareceu. Agora o viado... Oh, o alce. O alce está disponível para a gente. Mais dois animais. É isso aí. Travou tudo. O hipopótamo também está disponível agora, meus amigos. E também agora temos o elefante. Esse aqui eu tenho que conferir na próxima gameplay junto com vocês. Elefante se transformado no bicho atacado do ruim. Deve ser muito interessante. Rapaz, é o que é... Tem muita coisa, né? Tem que continuar mais. New Game Plus. É muito legal. Rapaziada, é isso. Deu muito ruim, cara. Infelizmente, como vocês perceberam, eu não sabia que isso iria acontecer. Mas eu acho que é justamente o legal. É isso. E a gente vai, então, continuar daqui. Se vocês curtirem esse vídeo aqui, dêem outras ideias, comentem aí. Deixem outras alternativas que a gente pode fazer. Provavelmente, na outra vez, eu vou tentar não dar a carne para minha esposa. Ou pelo menos avisar a ela. Tem como avisar a ela. Se eu tivesse pegado a mão, colocado lá no painel da porta. Teria entrado na sala. Lá eu teria encontrado o telefone. Teria ligado para ela para poder avisar da carne para jogar fora. Só que eles já teriam comido. Eu teria também encontrado o computador do CJ, parece. Teria inter... Cara, é muita coisa. Eu não... Dessa vez, eu não usei o triturador de carne lá. Eu não usei o triturador de carne. Pelo menos, aquelas pessoas lá ficaram vivas, né? Entre aspas. Mas o cara chegou aí e deu muito ruim. Cara, não faço ideia, cara. Como é que é o final desse jogo. Vamos lá, pessoal. Não esquece de deixar aquele like e aquele comentário bacana. Fui! Transcrição e Legendas por Quintal